O que é isso, Lucas? Um peixe. Um peixe? Cadê o olho do peixe? O olho do peixe. Não tem peixe. Não tem peixe. Arca. Arca, mãe. Arca. Arca. Arca, uma arca? Hum, arca. Deixa eu ver. Vai lá agora, faz outro. Outro desenho. Aqui. Outro peixe. Um peixinho. Um peixinho. Terminei, mãe. Mamãe já vai. Um peixinho. Um peixinho. Vai ser um peixe, Lucas. Hein, Lucas? Uma baleia. Uma baleia? É. É? Agora vamos fazer um tubarão? Um tubarão. Aqui, do outro lado. Aqui o tubarão. Aqui. Faz o tubarão. Tubarão? É. Também. Vai secar, vai secar. O tubarão comendo outro peixe. Esse, Lucas. Esse é um tubarão comendo peixe. Deixa eu ver, Lucas. Terminou? Aí tá o tubarão do Lucas. Vou mostrar aqui. Comendo peixe. Comendo peixe. Esse é o tubarão. O tubarão comendo peixe. E essa é a baleia. Vai secar, vai secar. Vem. Boa, né? Boa, né? Tá secando. Tá.